A gente queria mandar um abraço aí pra o João Inácio Show E pra banda porra real, simbando meu batera Joga a mãozinha pra cima, rebate na palma da mão, na palma da mão Só no balançado da batera do João, só no balançado da batera do João Você pede o meu amor, faz o que fazer, não sei Oh menina, quando eu compreste aqui Pode ser só um pouco, só um visão no coração Mas não sei o que fazer, não sei Não sei, não sei, não entendi o que aconteceu Não é menor, a gente já perdeu Não posso gostar de outra vez Se eu olhar pra rua, vejo o seu rosto E fico de paixão, de adolescente Se eu olhar pra rua, vejo o seu rosto E fico de paixão, de adolescente Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Fala, Chico Pinto! Fala!